Música Que em breve o canto anunciar Que Cristo em grande glória apareceu A igreja que infantes subirá E os dentes com Jesus irão viver Música Que em grande glória a majestade que morreu Que tinta a igreja de Jesus 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 Glória Muito em breve Muito em breve estaremos Amém com o Senhor Jesus Música E quando estiver Aleluia Senhor Aleluia Senhor Que em grande glória a majestade que morreu Que tinta a igreja de Jesus Enquile a justiça Ou seja Agora em grande glória a majestade que morreu Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor.